E aí, fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez eu tô aqui pra vocês, mais um vídeo da nossa série de Liga X e Flam Z E gente, hoje, a gente vai ser um episódio mais, hum, mais legal, um episódio mais, sei lá, um episódio mais decorando, preparando minha casa, arrumando minha casa Porque mano, todo mundo tá arrumando a vida, já tá fazendo umas coisas legais, e mano, o Montauvão também aceitou a batalha, gente, contra a gente Então, eu acho que o próximo vídeo já é a batalha contra o Montauvão, então mano, deixa muito like nesse vídeo, vamos bater aí 300 likes nesse vídeo, rapidão Então deixa todo mundo like, se inscreve aqui no canal que é muito importante, compartilha com seus amigos aí Se você deixou seu like, comenta a hashtag like, se você quer um salve, comenta a hashtag salve e comentem aí o que eu posso fazer nos outros vídeos da série Que vocês querem ver aqui na série de Liga X e Flam Z que eu vou fazer, fechou? Outra coisa é pra vocês baixarem o aplicativo do canal pra Android, tá o link na descrição, baixa lá, pra vocês querem pôr dentro de tudo o que vai acontecer no canal Ou então pesquisando lá na Play Store, já tem o que vocês encontram e vocês vão, mano, receber notificação de vídeo, vai ter muita coisa top lá no aplicativo Então vai lá assistir, tá ok? Bom gente, hum, minha casa, gente, eu preciso dar uma decoradazinha básica e tal, uma arrumadazinha básica E eu quero também fazer meio que um ginásiozinho, um pokémon aqui, ó, um casinho pra gente fazer nossas batalhas O Mike tem um dele lá, eu quero fazer o da nossa casa aqui e tal E até pra até rolar a batalha contra o Monta, será esse Python, mano? Deixa eu colocar esse tapetinho aqui, ó, tá, fica estranho, né? Fica estranho, tá, mano, bem triste, meu Meu Deus do céu, gente Tá, outra coisa que eu queria pedir pra vocês, vocês seguirem no meu Instagram e no meu Twitter Que tá aqui na tela, tá na descrição, segue lá que é importante Pra vocês querem ligados por dentro de tudo o que acontece aqui no canal E, mano, só bora, tá ligado? E eu ainda não voltei, ainda não peguei desenhos aqui pro cantinho dos inscritos, tá, gente? Porque, porque a gente sai tal, tá, gente? Hum, outra coisa, gente, é que essa parte aqui É, eu vou deixar essa borda aqui Por enquanto de... Eu vou deixar o chão, por enquanto, de pedra assim, por conta disso aqui, ó O do cantinho dos inscritos, aí eu vou acabar arrumando depois, tá O que é que eu vou fazer, então? Vou só dar uma modificada de leves Hum, olha o sequência Vou colocar esse tapetinho Opa, tem um Desafio XYZ Team Tierno O que é isso? Ah, o que negócio é de Team Tierno Não, isso aqui foi Gente, o que é que tá acontecendo aqui nas... Eu juro que eu não... Eu não tenho visto isso aqui ainda Eu não tenho nem subido aqui Galera Comentem aí o que é esse bagulho de Team Tierno Mano, eu tô ficando com medo, juro Primeiro desafio montar o bom pra uma batalha De nada parece isso, tá ligado? Aí, já fica tenso isso aqui Fica tenso Tá, mas beleza Não sei o que é isso, gente, esse Team Tierno aí Será que é pra gente fazer? Eu não sei, mano Não sei o que eu vou fazer não, mano Juro O que é esse Team Tierno aí? Comentem, gente Nossa, mano Eu juro que eu não sei Será que lá no... Na casa do Montalvão também tem isso? Ou foi o Montalvão colocou? Não sei, tá? Deixa eu... Vem aqui Vem cá, pedido Vamos subir aqui na casa do Montalvão Ou pode ser o Mike, né? Não sei, mano O que é isso de Team Tierno? Mano Eu não sei O que é que tá acontecendo aqui, juro Será que não há dentro também? Aí Trolou Mano Qual a noção disso? Eu poderia cair em qualquer lugar E eu cair fora do... Do bagulho lá Nossa senhora Mano Hum... Samei Meu Deus do céu, tá? Gente Nossa Eu juro agora Eu vou Mano Saber o que é esse desafio depois aí, mano Nossa Fiquei desafiado Eu vim aqui mal felizinho Pra arrumar minha casa Eu já recebo um desafio Tá Eu vou Eu vou subir aqui na casa do Montalvão novamente, né? Pra mim ver Como é que tá O que é Despe outro Despe Despe Beleza Agora sim Hum Ele nem recebeu alguma plaquinha Não Hum Tô ficando com medo, gente Sério Eu tô ficando com medo Desse De 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 Beleza Então Eu vou Eu vou pesquisar sobre isso, tá gente? Eu vou aceitar, né mano? Desafio aí E tal Mas beleza Eu vou pegar essa árvore aqui Porque essa árvore aqui a gente plantou pra decorar E eu vou acabar aqui decorando Usando essa árvorezinha aqui Pra fazer umas coisas Da minha casa Então, mano Vamos pegar aqui Só que vamos inventar Tá cheio Lotado Tá Eu vou dropar isso aqui Pronto Pronto Prontinho Galera Ô mano Eu juro que eu não sei o que é esse time terno aí não Tem um terno Será que é um novo time que tem na série? Não sei Eu não juro Eu tô boiando Eu que não vou ajudar de Pokémon ainda mais A gente ficou Ferrou demais Tá Deixa eu colocar aqui essas madeiras Ô louco É um pack quase Mas beleza Vamos Mano Ainda continua caindo FPS Aqui nessa casa Juro Tá caindo muito FPS pra mim aqui Eu acho que aconteceu esse bagulho de De bridar E tal E ficar assim Mano Eu juro que eu tô Eu tô tipo ainda pensando Que desgraça É isso aqui De time Mano Eu vou Eu vou pesquisar no Google Gente Pelo que eu vi Esse time terno É meio que um time Parece que o Ash Usava É um time Pokémon Que é tipo Acho que tem Bobassauro Tem uns Pokémon mais Simples Então tipo assim Eu acho que esse desafio Na série É pra gente Pra ver quem consegue completar E eu acho que vai ter Depois a gente vai fazer batalhas Tipo Um contra o outro Com esse time E tal Os XYZ Eu acho que é todos Todo mundo da série contra A gente vai fazer isso E vai acabar com que Com que A gente Sei lá Batalha aí Contra Uns aos outros E com esse time Tá Com esses Pokémons Desse time Então comenta aí Que Pokémons Faz parte do time Terno Eu vou pesquisar também Então comentem aí Que Pokémons Faz parte aí Pra mim ver E heróis Ok Tá Agora vamos fazer Nossa reformita Aqui Reformita Eu tô falando igual O Mike Reformita Tá Essa parte Como eu falei Eu não vou mudar Por enquanto Por conta das placas Depois Eu mudo em off Tá gente Pra não precisar Sei lá Tirar as plaquinhas Tudo e tal Zinho Mano Sério Eu juro Que eu tô Ou então eu posso Fazer tipo Deixar essa borda Vinha aqui Pronto Vai ficar a borda A borda Vai ficar um detalhe Tá ligado Um bagulhável Bagulho Tá ligado Olha o jogo Tá Aí se sai E agora Deixa eu manter Aqui Eu vou fazer Só o tempo É É É É Eita Mano Eu juro Que eu tô Tenso Agora É Caralho Desse time Interno Aí Nossa Mano A gente Fica Desafiada Velho Que desafio Nossa Senhora Desafiar A gente Mano Aí Aí Alô Pro Mano Aí Agora Agora A vida É louca Mano Aqui Tá ligado Os caras Chega Como Desafiei Mas falou O cara Chegou Desafio Logo Montar o vão O cara Tipo Do time Que Que O P Que Que Eu Vou Perder Prova Batalha Ninguém Tá Acreditando Em mim Que Eu Vou Ganhar Ninguém Confia No JNCJ É Mano É Triste Isso Gente É Triste Tô Ficando Tá Gente Relaxa Mas Beleza Vamos Colocar Aqui Mano Vamos Quebrar Essas Pé Mano Essa Picada Que O Mike Me Deu Mano É Sério É Muito Boa Mesmo É Isso Não Tapa Coisa Consegui Quebrar Eu Vou Arrumar Mais Enhofa A Casa Tá Gente Vou Botar Uns Detais Vamos Dar Essas Paredes Depois Eu Vou Dar Uma Arrombada Aí É Porque Mano Tá Muito Correria Gente Sério Não Tão Ligado Então Acaba Que Não Tado Nem Tem Pra Entrar Aqui Não Serve Nem Para 10kg Firme É Ih Rapaz Firmeza Na Represa Tá Opa Tal Olha Só Olha Aqui Beleza Mano Vai Faltar Madeira Gente Sério Isso Sério Vai Faltar Madeira Falta Madeira Não Fica Mais Trista Aí Do Que Eu Já Tô E Eu Tô Tenso Agora Por Desafio Aí Mano Que Desafio É Esse Brasil Você É Louco Tá Vamos Lá Eu Só Preciso Descer Aqui Aproveito E Pega Essas Pedras Meu Deus Só Cuidado De pedra Que Drop Aqui Mano 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 Do Céu Olha Isso Olha Isso Daqui Mano Nossa Senhora Galera Tá Um Pé Praticamente De pedra Meu Deus Senhor Tá Vou Pegar Uma Madeira Aqui Aproveitei Vou Craftar Um Machado Vou Craftar Um Machado Aqui Vamos Pegar Uma Madeira Hum Isso Eu Tenho Madeira Normal Beleza Nossa Eu tenho que esvaziar Meu inventário Né Gente Porque Meu Deus Do Céu Meu inventário Tá Mais lotado Que Isso Senhora Ah A gente Acaba Dropando É Tudo Aí Drop Stick Dropa Tudo Mas Aqui Eu Só quero Machado Mesmo Que De Stick Mesmo Ninguém Tá Beleza Mas Beleza Olha Isso Tem Outra Vazinha Aqui Pegava Ai Isso Começou A Chuver Começou A Chuver Não Céu Normal Tá Eu Preciso Jogar Jogar Essas pedras Aqui Né E Vamos Pegar Essa Madeira Aqui Beleza Quando Dropa Um Bagulho Dessa Madeira Eu Pegue Planta Novo Acho Que Nem Vai Usar Mais Porque O Pessoal Já Decorou Sua Partes Na Casa E Tal Então Né Nem Vai Usar Tanto Mais Essas Madeiras Talvez Não Sei Né Gente Vai Que Talvez Eu Posso Deixar Minha Cobertura Mais Bonitinha Tal Ou Posso Sei Lá Mudar O Shampoo A Quarto Não Sei Talvez Comenta O que Vocês Querem Que Eu Faça Na Minha Casa Tá GG Chegando Aqui Beleza E Agora A Gente Vem Aqui Tranquilo Aqui GG Aí Boa Aí A Gente Coloca Aqui Aqui E GG Galera Ficou Meio Estranho Né Menino Ficou Meio Estranho Deixa eu Ver Se eu Arrumar Aqui Beleza Esse Detalhe Aqui Vou Dar Uma Um Fraldas Aqui Ó Pou Pou Grande Decoração Gente Meu Deus Do céu Nossa Mas Eu Juro Que Eu Esperava Fazer Uma Coisa Mais Fiquei Pensando Nesse Bagulho De Time Agora E Tals Então Aqui Vai Ter Essas Bordas Como se fosse Meio Com um Rodapézinho E Tals E Mano Eu Tenho Que Mudar Lá Em cima Tá Eu Vou Fazer Uma Laje Aqui Assim Aí Tá Mas Se eu Pegar Com o Control Aqui Ou Com o Shift Né Com o Shift Não é Com o Control Meio Tá Deudando Isso Aqui Ó Dá Pra A gente Dividir Fazer Muita Laje Beleza Mais Uma Laje Aqui E Mais Outra Aqui E Boa Já Já Dá Pra A gente Fazer Isso Aqui Ó Colocar Aqui Vai Parar De Cair Essas Essas Lavas Né Gente Olha Isso Será Que Para É Espero Que Pare Eu Espero Que Acabou De Parou De Pingar Um Pouco De Lava Acho Tava Pegando Mais Nas Bordas Não Deixei Pra Ficar Até Pobentinho Ficou E Tals E É Isso Gente Eu Vou Tirar Essa Placa Do Keybox Aqui Até Porque Tchau Keybox Você Você Não Pertence A Nossa Cara E Mano Eu Vou Tirar Essa Placa Do Desafio Então Eu Aceito Desafio Vou Sabem Como É Mas Eu Aceitei Fechou Bom Gente Vou Ficar Com Esse Vídeo Por Aqui Espero Que Tivou Curtido Deixe Se inscreva Aqui No Canal Que É Muito Importante Baixa O aplicativo Do canal Tá Na Descrição E É Isso Galera Valeu Falou E Fui